Música Fala pessoal, seja todos bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco da cidade de Salgadinho Que fica no interior do estado da Paraíba E enquanto nós vemos algumas imagens aéreas da cidade Vamos também falando um pouco sobre Salgadinho Salgadinho está localizado na mesorregião da Borborema E na micro região do Ceridó Ocidental Distante 241 quilômetros da capital do seu estado que é João Pessoa A cidade está situada a 504 metros de altitude Possui um área territorial de 179 quilômetros quadrados E com uma população estimada em 3.975 habitantes em 2021 De acordo com os dados do IBGE Salgadinho foi a terra onde descobriram a Turmalinda Paraíba no ano de 1980 A Turmalinda é uma joia rara de alto valor comercial Porém as pedras encontradas em Salgadinho possuem características únicas Com a presença de cobre, ouro e manganês em percentuais únicos em sua composição Tornando ela uma pedra de cor verde e azulado luminescente Após a descoberta na Paraíba Outros locais foram encontrados essa Turmalinda Como no Rio Grande do Norte, Moçambique e Nigéria Porém as pedras de maior qualidade são encontradas na Paraíba no município de Salgadinho 0,2 gramas dessa pedra custa em média 30 mil dólares Podendo chegar a custar até 100 mil dólares dependendo de suas características E a maior turmalinda paraíba encontrada até hoje Tem aproximadamente 38 gramas e está avaliada em 125 milhões de dólares E a mineração dessa pedra é feita no alto dessa serra aí que nós vemos agora nas imagens Num distrito chamado São José da Batalha Nesse dia infelizmente não deu para eu ir lá gravar Mas já fica aí uma deixa para numa próxima passada pelo município de Salgadinho Com certeza eu vou subir lá e conhecer o distrito de São José da Batalha E esse foi o vídeo de hoje falando um pouco sobre a cidade de Salgadinho Espero que vocês tenham gostado de conhecer a cidade de Salgadinho aqui no canal Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui E também a todos que sempre nos acompanham E até o próximo vídeo